Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. SESI terá de indenizar arquiteto por omissão de autoria em projeto. Na reportagem especial vamos falar sobre propaganda enganosa, uma prática comum que induz o consumidor ao erro. Você vai saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor e como proceder caso se sinta lesado com a oferta de algum serviço. E ainda a TV Record terá de pagar indenização por danos morais a familiares de desembargador ofendido. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa agora com uma decisão envolvendo direitos autorais. Toda artista gosta de ter suas obras reconhecidas, não é mesmo? Pois é, mas quando isso não acontece, o fato pode acabar parando na justiça. Em um caso julgado aqui pelo STJ, os ministros decidiram que o SESI terá que indenizar um arquiteto por omissão de autoria em projeto. O direito autoral é bastante conhecido quando se fala de vários tipos de arte. Música, quadros, livros. Mas ele abrange diversas áreas e para cada uma delas existem regras de uso do produto criado. Quando um arquiteto desenvolve um projeto, por exemplo, ele está protegido contra alterações e reproduções sem o consentimento do autor. Um arquiteto contratado pelo SESI elaborou um projeto que foi reutilizado com alterações e o nome do autor foi omitido durante a execução das obras. Em primeiro e segundo graus, o pedido foi julgado improcedente por ter sido criado enquanto ele era funcionário da empresa. Já no STJ, os ministros entenderam que, em casos como esse, o direito autoral é tanto do contratado quanto do contratante, mas que a falta do nome do autor durante reproduções gera indenização por danos morais. A repetição de projeto precisa estar definida no contrato de trabalho. Quando não há essa explicitação no contrato de trabalho de que o projeto foi feito para ser repetido, essa repetição pode acarretar um prejuízo, um dano, àquele que repetiu e um pagamento de benefícios pela repetição ao arquiteto que teve o seu projeto repetido sem autorização. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que, apesar da cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais são exclusivamente do autor, porque são inalienáveis e irrenunciáveis. A decisão da terceira turma foi unânime e a indenização fixada em 10 mil reais. O assunto agora é fornecimento de medicamentos. Um paciente com câncer procurou a justiça para pedir ao plano de saúde o ressarcimento por gastos com medicamento importado sem um registro nacional. Veja qual foi o entendimento dos ministros. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, até março deste ano, mais de 47 milhões de pessoas estavam cobertas por planos de saúde. São mais de mil empresas privadas em atividade para atender cerca de um quarto da população brasileira. E para estabelecer regras nessa relação e nenhum dos lados sair perdendo, existe a Lei 9.656 de 98, mais conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Um dos pontos da lei estabelece que os planos de saúde não têm a obrigação de custear medicamentos importados que ainda não foram registrados pela Anvisa no Brasil. Em um caso analisado pelos ministros da terceira turma, um paciente que começou a tratar um câncer em 2004 e precisava do remédio Avastin entrou na justiça para ter direito à medicação que, na época, não tinha registro na Anvisa. Ele também pediu o reembolso das despesas com a importação do remédio e a compensação por danos morais. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que o tribunal já tem uma jurisprudência pacífica sobre o assunto e que a lei excepciona o pagamento de medicamentos importados não nacionalizados. Por isso, fornecer esse remédio, na época, seria uma infração sanitária. Mas o ministro apontou que o medicamento foi registrado pela agência em 2015, um ano depois do início do tratamento. Por isso, a partir do momento do registro, o plano teria a obrigação de fornecer o remédio para o paciente. Já o pedido de indenização por danos morais foi afastado pelo relator. É aceitável e compreensível que a pessoa que está, por exemplo, com câncer, com a doença grave, que ela procure um medicamento que, às vezes, não tem autorização da Anvisa, mas aí ela fará por conta e risco dela. O judiciário não pode intervir nessa relação determinando que o plano de saúde ofenda a lei e ofereça o medicamento que não tem o registro. E a TV Record terá de pagar indenização por danos morais a familiares de desembargador ofendido. Veja a decisão. Os ministros da quarta turma reconheceram a possibilidade de indenização por dano moral reflexo por entender que a agressão praticada repercutiu intimamente no núcleo familiar da vítima atingida. A decisão foi durante o julgamento de um recurso especial da TV Record, condenada em primeira e segunda instância por divulgar em seus noticiários matérias sobre uma confusão envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma agente da Guarda Municipal. O desentendimento teria ocorrido durante uma abordagem de trânsito. No processo, o desembargador alegou que a maneira como foi noticiado fez com que o fato tomasse proporções escandalosas, atingindo apenas não a sua honra, mas também a de sua esposa e filhos citados na matéria. Houve a divulgação, a informação, passou-se uma notícia referente a uma pessoa X e essa informação que foi passada, além de atingir essa pessoa X, ofendendo então seus direitos, sua personalidade, ofende também o seu núcleo familiar. Durante o voto, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, explicou que, mesmo se tratando de dano moral puro, sem natureza patrimonial, o núcleo familiar faz presumir que a agressão moral contra qualquer um deles repercutirá intimamente nos demais. Em decisão unânime, os ministros confirmaram a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense, que condenou a TV Record a pagar indenização pelos danos morais ao desembargador e pelos danos morais reflexos à sua esposa e filhos. O dano moral, de forma geral, ele ainda está engatinhando bastante no Brasil. Eu tenho uma série de danos que ainda não são efetivamente reconhecidos. Então, a gente fala do dano moral, mas eu tenho o dano hedônico, o dano existencial, que está vindo aos poucos sendo construído, tanto dentro da doutrina quanto da jurisprudência. Então, o dano moral reflexo também é uma novidade. Olá! Nesta semana, no Momento do Consumidor, nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala da atuação do Ministério Público em nome dos consumidores, em causas envolvendo serviços públicos. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre planos de saúde. E no STJ Cidadão, você confere a segunda e última parte do programa sobre a lei de drogas. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br, STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre propaganda enganosa. Não ceda aí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre propaganda enganosa. De acordo com o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, uma publicidade é considerada enganosa quando induz o consumidor ao erro, ou seja, quando traz uma informação falsa capaz de dar uma ideia diferente da realidade do produto ou do serviço ofertado. Mas será que tudo que não corresponde à realidade em uma peça publicitária pode ser considerado propaganda enganosa? E como comprovar que você foi induzido ao erro? Aqui no estúdio, o advogado Luiz Calhão vai responder dúvidas sobre o assunto recebidas por meio das redes sociais do STJ. Luiz, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Olha, antes da gente bater o nosso papo, responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, convido você e você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre o tema. Vamos ver? Unidos na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza e também nos problemas da lua de mel. Aconteceu com Emanuele e Rubem. Em julho de 2015, o casal viajou para Fortaleza. A compra do pacote foi feita nesta agência de turismo. Incluiu uma reserva de oito dias em um hotel cinco estrelas. Lembro até hoje o detalhe, porque pela pela por essa foto era com o sofá vermelho, tinha uns detalhes vermelhos. Aí tinha a varandinha, né? O quarto também muito lindo. Então, assim, eu procurei ir fora a cozinha. Mas depois do desembarque na capital cearense, a decepção. Eles foram parar numa pousada. Eles foram informados de que deveriam se deslocar para um terceiro hotel, onde passaram a noite em um quarto bem simples. Nós levantamos, tomamos café da manhã e fomos conversar com o gerente. O gerente, não, está tudo certo. Já liguei para a CVC, vocês já vão ficar aqui. Aí olhamos um para o outro. E agora? Cadê o nosso quarto que estava esperando com flores, com chocolate para a lua de mel, com tudo, né? Porque essa foi a promessa. Mesmo frustrados, o casal continuou no hotel para não estragar a lua de mel. Deixaram para resolver o transtorno na volta para Brasília. Foi aí que eles descobriram que o contrato tinha sido alterado. A empresa descumpriu os termos do contrato, emitindo vouch com outra indicação de hospedagem. Ela usou de má fé. Totalmente de má fé. Embora a empresa alegue que não houve propaganda enganosa e que a contratação do pacote, incluindo o hotel, se deu pelo próprio casal, sem interferência da agência, documentos juntados aos autos do processo atestaram que a contratação da reserva foi para um hotel e o vouch emitido para outro. Diante disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu pelo direito de indenização por danos materiais. O mesmo foi aplicado aos danos morais. Na decisão, o magistrado considerou que a empresa não respeitou o casal como cidadãos e consumidores, porque eles ficaram hospedados em um estabelecimento diverso por culpa exclusiva da empresa, o que causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação. Em recurso, a CVC conseguiu apenas reduzir o valor da indenização por danos morais. Este assessor jurídico do PROCON explica que o Código de Defesa do Consumidor estabelece um rol de penalidades que vão desde multa até a interdição do estabelecimento em caso de descumprimento contratual. Além da questão do cumprimento da oferta, que é a atuação individual, tem também a questão da... da o que a gente chama de contra-propaganda, que é aquele fornecedor que realizou uma oferta pública e que aquilo está sendo descumprido em suas lojas e normalmente isso é feito para atrair clientes, ele é obrigado a realizar uma nova publicidade com a mesma frequência, o mesmo canal de veiculação daquela publicidade, vamos dizer assim, desmentindo aquela publicidade enganosa. Foi o que aconteceu com a Telefônica Brasil incorporadora da Vivo depois que o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por propaganda enganosa na promoção Vivo Pré Fala Mais. A campanha destacava a possibilidade do usuário falar por até 45 minutos e pagar apenas 3 minutos, mas informava as condições dessa promoção em letras menores. Ao analisar o caso, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino manteve a condenação do Tribunal Paulista que identificou a indução do consumidor ao erro. Diante disso, para o ministro ficou claro que todo o grupo vivo deveria responder no processo e incluir na nova publicidade as restrições de forma proporcional à das vantagens, sob pena de multa de 30 mil reais. Pois é, Luiz, nós vimos aí na reportagem o caso desse casal. A empresa, na verdade, não induziu o casal ao erro com relação à propaganda, e sim ela foi omissa com relação à prestação de serviço. Por si só, nesse caso, quando há essa omissão, podemos dizer que também é considerada propaganda enganosa? Podemos sim. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a omissão que induz o consumidor a entender, a perceber aquele produto ou aquele serviço de uma forma diferente daquela que realmente é ofertada, induz, caracteriza a propaganda enganosa. Então, é caracterizada aquela propaganda enganosa por omissão. Por omissão também. Tanto por ação quanto por omissão, que de alguma forma faça com que o consumidor entenda o produto ou o serviço de uma forma distinta de como realmente é ofertado no mercado. É isso. Nós recebemos algumas perguntas nas redes sociais. Vamos ver a primeira que escolhemos? É da Eve Santos. Ela mandou pelo Facebook. Configura a propaganda enganosa o fato da prestadora de serviços de internet vender um pacote de velocidade omitindo que existe uma velocidade de navegação e outra para baixar ou enviar dados? Bem, o Código de Defesa do Consumidor é claro, no sentido de que a propaganda tem que ser direta e clara, fazendo com que o consumidor entenda perfeitamente aquele serviço, aquele produto que ele está adquirindo. Se realmente existe nas operadoras de internet uma diferença entre a velocidade do download e do upload. Mas justamente essa diferença pode ser aquele fator determinante que vai fazer com que o consumidor aceite ou não comprar aquele serviço, adquirir aquele serviço. Então, essa informação tem que ser repassada para o consumidor, porque se ela for omitida do consumidor, essa empresa, no mínimo, está passando uma informação parcialmente falsa, o que induz o consumidor ao erro e, por consequência, caracteriza a propaganda enganosa. Nossa próxima pergunta foi enviada pelo Twitter, a Laís, que mandou. Inserir a frase imagem meramente ilustrativa em publicidade com exacerbada divergência do produto basta para afastar a propaganda enganosa? De forma alguma, até porque para a legislação consumerista não existe a imagem meramente ilustrativa. Para o direito isso não existe, porque o produto ofertado no mercado de consumo tem que ser proporcional àquele produto entregue para o consumidor final. Você não pode ofertar um produto X e entregar para o consumidor final um produto de qualidade menor. Você gera nesse consumidor uma expectativa frustrada, que inclusive dá direito ao consumidor de buscar indenização por danos morais. Temos mais questionamentos, vamos ver. Também pelo Twitter, o Carlos que mandou aí a pergunta. Por que se aplica multas irrisórias em processos desta natureza? Isso não serve de fomento para as empresas continuarem essa prática? Infelizmente, essas multas baixas, essas indenizações baixas aplicadas pela justiça, é uma prática corriqueira. Muitas vezes o julgador se preocupa muito em evitar o enriquecimento ilícito da vítima, do consumidor, e esquece de ponderar também os outros fatores do dano, que são os fatores preventivos e culposos, que são aqueles fatores que... Porque o dano tem três fatores. Ele previne que a empresa não faça isso novamente, ele pune a empresa por ela ter feito aquele ato ilícito, e aí ele recompensa a vítima pelo dano sofrido. Acho que a nossa próxima pergunta está relacionada aí à questão da decisão do STJ, que nós mostramos na reportagem, com relação às letras miúdas. Vamos ver? Foi o Jorge Castro. Quando as lojas de promoções utilizam letras bem pequenas para trazer uma informação adicional, não seria o caso de propaganda enganosa? Foi até que nós mostramos aí esse caso da Vivo, né, julgado aqui no STJ. Isso é possível, sim. Principalmente se essas informações trazidas pelas letras pequenas forem importantes, foram revelando o produto em si. Porque se essas informações trazidas pelas letras pequenas forem necessárias para fazer com que o consumidor decida ou não adquirir aquele produto, se forem informações importantes, a empresa de certa forma está omitindo essa informação do consumidor. Por consequência, está caracterizando a propaganda enganosa. Nossa última pergunta, nós selecionamos aí, foi mandada pelo WhatsApp, foi da Mônica Carvalho, lá de Contagem, Minas Gerais. Qual a diferença entre propaganda enganosa e publicidade abusiva? Bem, a propaganda enganosa está prevista no parágrafo 1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. A propaganda é enganosa quando ela publica fatos falsos sobre aquele produto ou aquele serviço. Quando ela divulga informações que não condizem com a realidade daquele produto ou aquele serviço. Fazendo com que o consumidor entenda estar adquirindo um produto quando, na verdade, está adquirindo outro. E quando ela é abusiva? E ela é abusiva, segundo o artigo, o parágrafo 2º desse mesmo artigo, quando a publicidade, ela é de alguma forma, induz o consumidor à violência, induz ao consumidor, por exemplo, a prática de atos ilícitos, ou faça com que o consumidor, de alguma forma, se comporte de uma forma prejudicial para a sua saúde ou sua segurança. Ou seja, essa diferenciação no Código de Defesa do Consumidor, e elas também podem estar juntas, numa ação só para uma empresa, por exemplo. Justamente, elas podem ocorrer de forma conjunta, sem problema nenhum. Tem um exemplo que você pode dar dessa propaganda abusiva? A propaganda abusiva, por exemplo, é quando você coloca num comercial de cerveja um grupo de amigos viajando na estrada, dirigindo o carro, onde todos ali estão consumindo a bebida alcoólica, inclusive o motorista do carro. E essa viagem com o som alto, todo mundo feliz, passa aquela mensagem de essa cerveja te traz boas sensações, te traz bons momentos, só que, ao mesmo tempo, ela induz o consumidor a uma prática ilícita, porque dirigir um carro sob a influência de álcool, inclusive, é crime. Esse tipo de propaganda é uma propaganda abusiva. Luiz Calhão, muito obrigado pela explicação e também por responder todos esses questionamentos enviados pelos internautas e também pelos telespectadores. Muito obrigado. Disponho. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você confere uma entrevista exclusiva com o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, que irá lançar um livro sobre prisão cautelar. Não sei daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. No próximo dia 4 de outubro, às 6h30 da tarde, o ministro Rogério Schietti Cruz lança no Espaço Cultural do STJ a terceira edição da obra Prisão Cautelar. Dramas, princípios e alternativas. Eu conversei com o ministro sobre o livro. Vamos ver? Esta edição, ela está bem enriquecida com diversos julgados, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Contribuição também doutrinária atualizada. E só por isso ela já seria uma obra bem atualizada. Bem atualizada mesmo. Ela já contava com alguns anos da edição anterior. E agora, à luz de novas decisões do Supremo, do STJ, ela carecia realmente de uma atualização. E, além disso, eu acrescentei dois novos capítulos. Um deles tratando da mutação constitucional do Supremo Tribunal Federal quanto à execução da pena. E o outro de um tema novo, que é sobre as audiências de custódia. No capítulo sobre audiências de custódia, como ainda não existe uma lei regulamentando essa inovação, digamos, do nosso direito processual penal, eu procuro interpretar a resolução do Conselho Nacional de Justiça e discutir aspectos práticos que estão sendo colocados já na nossa jurisprudência. E quanto à mutação constitucional do Supremo, refere-se isso à alteração que houve no ano passado sobre a possibilidade de execução da pena antes do efetivo trânsito em julgado das condenações. Então, essa modificação trouxe reflexos muito grandes no julgamento dos recursos, de modo que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da Unimed Palmas em ação sobre contrato da Unimed Centro-Oeste. Os ministros concluíram que a forma de divulgação do sistema Unimed deixa o consumidor confuso em relação a qual cooperativa responde judicialmente pelo seu plano de saúde. O que o consumidor mais quer ao contratar um plano de saúde é conseguir ser atendido com rapidez e qualidade. Mas, ao assinar o contrato com essas empresas, é importante ficar atento ao tipo de plano, os hospitais credenciados e em quais regiões existe cobertura. Sem saber todos esses detalhes, o paciente pode procurar atendimento e não conseguir e até ficar confuso na hora de buscar os direitos. Uma mulher, inclusive, procurou a Justiça contra a Unimed Palmas porque queria manter o plano de saúde nas mesmas condições do contrato coletivo que tinha aderido anteriormente. O problema é que o contrato dela havia sido feito com a Unimed Centro-Oeste Tocantins. O Tribunal de Justiça Tocantinense entendeu que as Unimeds de cada unidade federativa são pessoas jurídicas distintas e autônomas. E, por isso, uma não poderia responder pela outra. Mas, no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o sistema Unimed tem um caráter integrado de cooperativas médicas. Com isso, a Unimed Tocantins deve participar do processo que discute o contrato de serviço de saúde firmado pela Unimed Centro-Oeste. Os magistrados concluíram que a forma de divulgação do sistema Unimed deixa o consumidor confuso em relação a qual cooperativa responde judicialmente pelo plano de saúde. Eles também destacaram que a Unimed usa logotipo único e faz publicidade como se fosse um plano de saúde nacional. A obrigação da empresa é o dever de informar claramente ao consumidor que ele está entrando numa Unimed singular, que é local, que tem uma abrangência regional delimitada e que, em alguns casos, ele pode ter essa assistência prestada por outra Unimed, desde que haja um sistema de intercâmbio, ou seja, uma parceria comercial com outras Unimeds. Isso pode ou não acontecer. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que a conduta da Unimed no momento da contratação do plano de saúde convence o consumidor de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a convocação do desembargador Lázaro Guimarães do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para completar a composição da 2ª Sessão e da 4ª Turma por causa da posse do ministro Raul Araújo no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal até 2019. Durante esse período, ficará afastado das funções que exercia nos colegiados especializados em Direito Privado do STJ, atuando apenas na Corte Especial. A 2ª Sessão do STJ decidiu que não serão mais julgados como recursos repetitivos os dois recursos especiais que discutem o ressarcimento de poupadores que sofreram perdas com a correção monetária no plano verão em 1989. Prevaleceu o entendimento de que essa questão já havia sido resolvida pelo STJ em recurso repetitivo julgado em 2014. Na ocasião, os ministros reconheceram a possibilidade de execução de sentença obtida em ação coletiva por quem, no início do processo, não fosse associado à entidade que ajuizou a demanda. A 5ª Turma negou o recurso para anular a delação premiada no caso da Máfia da Merenda. O pedido partiu do empresário denunciado por suposta participação no esquema que desviou o dinheiro público do fornecimento de alimentos para as escolas de São Paulo. Heloísio Gomes Afonso Durães queria cancelar o acordo de delação premiada firmado pelo Ministério Público com o também empresário Genivaldo Marques dos Santos. Mas o relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, não acolheu os argumentos e destacou que a delação premiada não interfere na esfera jurídica do denunciado, pois apenas o que for comprovado é que pode ser usado contra ele e isso pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo de delação. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!